O carro que acredito seja um protótipo O estilo sai blusa, preto e vinho Muita gente aqui Eu vou riscar uma tonalidade de caramelo Não consigo pegar ele inteiro aqui, mas é meio complicado Muito grande Essa hora traseira Aro 22 A dianteira eu já vou ver Dianteira a 20 Muita gente aqui Muita gente aqui Muita gente aqui Muita gente aqui Tchau Tchau Tchau